Olá, sou o que? E eu sou a Laura. Laranja mecânica, o musical improvável número 70. As barbixas. Barbixas, barbixas. Play. Um vídeo novo, por causa da Insider, fica até o final do vídeo com um recadinho nosso. Vamos jogar o musical improvável, todo mundo vai jogar. Saudade de pintar o cabelo também. Nesse jogo, nós vamos contar com a participação do nosso músico Andrés Giraldo. Tá meio escuro, né? Tá, né? Parece que está tendo ele até. Sempre que quiser, vai começar a tocar uma música num estilo aleatório. É no vídeo. E o desafio deles vai ser, além de improvisar, cantar e dançar, fazer desse palco um grande musical da Broadway de baixíssimo orçamento, tá bom? Quem está lendo um livro, levanta a mão pra mim. Qual livro você está lendo? Quem lê, velho? Laranja mecânica é o título do musical improvável que começa agora. Será que eles vão levar pro literal? Né? Você nunca assistiu Laranja mecânica? Eu acho que vai demorar mais umas duas semanas pra arrumar o seu carro aqui na... Ah, você tá brincando. É aqui na... Uma semana? É que aqui na Laranja mecânica a gente é o mestre, entendeu? A gente não fica mentindo pro cliente. Né? O seu carro, ele é um carro que tá com problema na parte interna... É bom, dá pra ver que não é na externa. Se fosse na externa, eu ia no funileiro, cara. Não, a gente tem a funilaria laranja também, mas aqui na Laranja mecânica a gente cuida mais desse tipo de carro, assim, ó. Prometo pro senhor que em duas semanas... Duas semanas pra me arrumar um problema que você nem me falou qual é? Interno. Interno. Não, eu não quero notar fiscal não, né? Sim? Não, eu não quero notar fiscal, eu só quero resolver o meu problema. Pelo amor de Deus, eu preciso viajar semana que vem já, você tá me dando duas semanas. Olha, a gente tem um carro aqui extra, se o senhor quiser. É, né? É? Um carro extra com um carro bom. Um carro bom. Todo filmado. Ele é... Laranja. E lá é preto laranja. Preto laranja. Comvida aí, convida aí, gente. É mesmo? Você pode ficar... Enquanto... Enquanto... A gente faz... Um cervecinho... Confia não! Eu aceito... Pega a chave pro cliente... O carro alange preto... Assina aqui que está ciente... Às vezes... EsseBill pensa aquele carro quer ficar desprezido... Ele diz isso. Ah... Ai... Pai pedo se preferir... Que é isso کرendo. Você pode ficar dois ou menosrau... Os já está ver... Vocês podem ficar mal no tempo pra jogar no tempo pra jogar. Feito... Isso é sinful... Nisso é��ciido. Dessa forma Sikhing que vai, tipo 10 dias. Eita, poxa! Tentou rimar e não conseguiu. E o carro? Vocês estão procurando até? Não, a gente está procurando esse carro. Esse carro é seu? Não, é um carro! Você te esqueceu agora há pouco. Caiu em contradição, rapaz. Não, é que o carro, o carro que apareceu... Eu vou abrir o carro. Vamos, amigo, vamos. Se tiver alguma coisa dentro, é melhor você falar agora. Eu vou abrir o carro. Eu tenho o motor. Eu tenho o step. E olha só no porta-malas o corpo que a gente estava procurando. Caraca! Outro patamar! Pensei que ia falar drogas, não. Não, já meteu logo o coco na história. Achamos o coco, achamos o coco. Solucionamos o mistério. Achamos o coco, achamos o coco. Solucionamos o mistério. Você espartejou essa pessoa? Não, não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus. Perfeito. Exatamente, exatamente assim. Achei. 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 que usam o carro, que usam as pessoas com laranja. Peraí, vocês ouviram o meu testemunho, então? Exatamente. Na verdade, eu vim aqui falar com você em off. Em off? Sentai, rapaz. Ai, caramba. É que enfim chegou a cadeira, o pessoal ali tava usando. Eu estou pesquisando essa gangue laranja que usa as pessoas de laranja pra roubar bancos e depois dar a culpa em pessoas inocentes. Foi certamente o que aconteceu comigo, até quem viu alguém tava encostando em mim. Olha... Eu preciso te usar de... Copaia. Copaia? Eu topo qualquer coisa, se você conseguir me tirar daqui... Eu consigo tirar daí, se der certo e se der errado, você pode morrer. Desculpa, eu sou uma pessoa muito sincera, por isso que meu acasamento sempre acaba meio cedo. Mas eu tenho que ser sincero com você. Que bom que você está sendo sincero comigo, mas talvez com... Talvez com... Não sei, talvez com as pessoas com quem você se relaciona, você pudesse... Mentir um pouco... Eu não consigo... Faz bem pro relacionamento... Não precisa contar tudo... Eu não consigo escutar o que eu digo nesse momento... Eu sou um policial muito honesto... Às vezes eu até me detesto... Mas eu posso contar com você... Para me ajudar... O pior que pode acontecer... É me matar... Claro que eu te ajudo... Mas pense no que te falei... Eu sou psicólogo... Dessas coisas eu sei... Obrigado pela sua ajuda... Espero que não me cobre não... Afinal isso daqui sou eu pedindo ajuda... E não uma sessão... Os dois juntos, né? Também... Pode deixar... Tá, e... Shhh... Sempre quis fazer tocar... É isso... Lá dentro você vai com o microfone... Para a gente poder gravar... Ah, não... Ah, não... É, é tranquilo, é tranquilo... A gente não conseguiu aquele no peito, mas... Ninguém vai ver, ninguém vai ver... Eu tava bem preso... Eu tava bem preso... É... Ai, droga... Eu também não esperava a peça do microfone... Agora a gente vai ter que usar... Eu tava preso... Eu tava bem... Eu tava bem... Eu tava preso... Os outros dois caras são bem parecidos com a gente... Não roda! Eita lá, e consigo uma transição com esse microfone... Será que a gente vai tentar evitar de te moco? Não é de te moco! Fica tranquilo... De te moco! É... Mas... O que望ra... Ele, quando... Ele... O que naquele jeito... A gentesz ainda não soão... Eu acho que tem detalhes... É... Eu estou com o carro aí... Você conseguiu voltar à prisão? Não, rapaz. Eles prenderam o cara errado. É engraçado ele ter conseguido sair da prisão, porque foi lá que a gente escondeu o corpo. Ah, o quê? Vocês esconderam o corpo no carro que tava comigo? Eu tô descobrindo tudo isso com meu parceiro agora. A gente escondeu um corpo na prisão. O que é, velho? Eu tô me vendo que ele tinha escondido na prisão. Eu não vou ver o mal, eu, que a gente sempre brinou o carro. Pois saiba que eu estava gravando vocês. Pois saiba que eles estavam gravando vocês. Vem! Vai morrer agora. Agora é o policial. Caraca, não quero. Agora eu vou te matar. É a polícia. Eles estão entrando. Caraca, 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 caraca. Por favor, me ajuda. Eles querem me matar. Consegui a confissão. Agora vocês vão me ajudar. Não se mexa, bandido. Tudo tá cercado. Se você matar ele, você vai tá ferrado. Eu quero um helicóptero. E quero 10 mil reais. Não vou soltar ninguém. Senão eu vou matar esse rapaz. Atenção, passe. Por favor. Se ligar no toque. Quando eu disser o 3, através do microfone, você vai dar um choque. Um e dois. E um e dois. E um e dois. E um e dois. E um e três. E um e três. E vai se abaixando e vai se trocando. E vai se abaixando e vai se trocando. E um e dois. E um e dois. Genial. Solucionou o crime. Genial, velho. Ei, rapaz. Genial. Você tá bem? Meu Deus. Você pode pegar o microfone? Pode. Toma. Muito obrigado, viola. Toma. Você pediu. Você pediu. Isso aí agora é uma evidência. Isso aí. Uma grande evidência. Uma evidência. Uma evidência. É enorme. Robusta, né? Isso aí. Rapaz. Conseguimos. Cabeçuda, né? Rapaz. Em nome da polícia, nós queremos agradecer você porque finalmente pegamos os dois. Esse daqui e o bonitão ali. Que é ele, no caso. É. É a lição que fica. É, a mensagem é essa? Afinal de contas, a Receita Federal precisa da ajuda de cada um de nós. da Receita Federal. Seja menos brasileiro. O que? Só negue menos. Não. Que ridículo. Isso. Não. Não vai falar. Essa nota fiscal. Onde quer que você vá. Ele recusou participar. Leve aí. Sim. É o segundo corpo derramado. Sim. Quanto governo pagou por esse vídeo? Não vai buscar. O país fica mais legal. Governo Federal. Ministério da Fazenda. Que cheiro de pó. Ah, não. Meu recado no final. Pessoal, a gente adoraria falar sobre o Spectrum Sox da Insider. Opa, patrocina nós. Laranja mecânica no marmicha, senhoras e senhores. E até a próxima. Muito obrigado. Opa.